Tá, porra, o servidor inteiro resolveu raidar agora? Ok, vamos lá. Vamos ver se eu tô com coordenação motora ainda. Só que eu esqueci de ver de que lado que tava raidando. Eu não lembro. Espera aí, solta mais um míssil. Show. Agora que eu saí aqui, tô meia hora esperando nada. Todo mundo parou de raidar. Todo mundo terminou de raidar quando eu saí. Olha que eu nem demorei, só tem umas 10 portas só na boss. Imagina quando estiver pronta. Deu tempo ainda de dar uma refrescada aqui. Tomei uma aguinha, comi uma comida. Agora vamos caçar esse raid aí. Não, foi aqui não. Já tá em daqui. Calma. Tem um cara na base ali. É a vantagem deles. Tá lá. Safado tá lá. Sumiu, foi tudo. Não achei mais nada. Caceta, velho. Caraca, cadê a volta? Subi na torre aqui e não achei mais ninguém. Alguém morreu ali. O cara que tentou me matar com a Thompson. O cara sumiu. Ele matou o cara ali e vazou. Ainda sou o dono dessa base que ele matou ainda. O cara tá bem armado ali, ó. Ah, matei. O cara deve estar com pouca vida, tá ligado? Mas não é esse cara que eu quero pegar. O cara que tava... Tentou me matar, mano. Caiu de novo. Zipa. Deixa eu sair daqui. Eu tô a fim de perder meu loot. O cara que todo mundo parou de raidar, velho. Que caceta. Nossa, e onde eu fui fazer minha base? Eu só tenho base gigante aqui em volta. Opa. Opa. Tentou. Opa. Opa. Vem que ele deixa isso aqui, ó Mar tá aberto Cheio de trap lá dentro Música 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 Eita, pega Que eu tô cagado, hein Música 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 Uh Música Música Botou a porcaria do armário Música Música Tens Rimuzinho aqui top Música 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 Valeu Música Ok. Mesa 3 a nossa. Vamo pra casa. Eita, pego. Didi. Pronto, galerinha. Agora sim. Tamo tranquilo. Mal mesmo, né? Na cagada a gente tá indo. Agora é farmar. Murar. E dar uma pala nessa base aqui. A gente tem loot pra raidar ali também, hein? Uma C4, três rockets. Não tá mais um pouquinho. A gente tenta raidar esse vizinho. Eu não sei quem é... Eu não sei quem é você, mas... Peguei sua arma. Eu acho que ele tá indo fazer... Alguma coisa aqui. A cartão e o fuzil? Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou me tirar com esse negócio em pé, mano. Vou me tirar com esse negócio. Tchau. Quem mandou atirar em mim? Ninguém mandou. Tchau.